Todo mundo me critica, porque eu sou pagodeira Em vez de recalque, eu sou da suingueira Todo mundo me critica, porque eu sou pagodeira Em vez de recalque, eu disse pode, pode, pode Ela gosta de pagode Ela gosta de pagode Ela gosta de pagode Eu disse pode, pode, pode Ela gosta de pagode Ela gosta de pagode Comigo vem! Todo mundo me critica, porque eu sou pagodeira Em vez de recalque, eu sou da suingueira Todo mundo me critica, porque eu sou pagodeira Em vez de recalque, disse pode, pode, pode Ela gosta de pagode Ela gosta de pagode Ela gosta de pagode Ela gosta do que faz ela feliz Eu disse pode, pode, pode Ela gosta de pagode Ela gosta de pagode E ela gosta de pagode Suing! Uh! Boa tarde! Boa tarde, Moema! Oi, tudo bom! Tudo bem? Boa tarde pra você que tá assistindo a gente agora Sábado Maior no ar Já deu pra perceber aqui que o programa vai ser comandado por mim hoje Sayuri Sato, quero pedir a sua autorização Autorização do público do Mariano Que eu sei que você tem ciúme desse programa Diz aí Mas o Mariano tá aqui com a gente Olha ali, ali Olhando pra gente com esse sorriso Com essa energia Tá aqui sim! Sábado Maior Esse programa feito pra você Mais de 20 anos no ar aqui pela tela da TV Antena 10 Além de toda a animação da nossa querida Moema Bartira Essa menina linda com essa equipe maravilhosa Obrigada pela presença de vocês Eu que agradeço A gente ainda tem muito mais coisa no programa de hoje A gente vai falar sobre o que? Sobre saúde Uma entrevista com o nutricionista esportivo Frank Marfreire Que vai dar várias dicas pra você que tá assistindo aí Ao Sábado Maior Também vai ter dica aí de zumba Vamos aprender a dançar zumba Aqui nesse programa animadíssimo Que é o Sábado Maior Também vamos falar sobre decoração de festa infantil Se você tá pensando em fazer aí a decoração Da festa do aniversário do seu filho, da sua filha Não pode perder o programa de hoje E agora quero convidar você Pra assistir uma matéria tão interessante Tenho certeza que você não viu Nada parecido ultimamente na televisão brasileira E na televisão piauiense É uma matéria estilo documentário Feita aí pela nossa querida produtora e repórter Andréia Rocha Com imagens do Maior e Senna Edição da Nina E é sobre o que? Sobre meditação Sobre yoga Feita onde? No Parque da Cidadania Que é um lugar belíssimo aqui de Terezinha No pôr do sol Tá uma trilha maravilhosa Vamos começar o Sábado Maior de hoje Com muita energia Solta aí o VT pra gente A minha procura pro yoga foi em busca de autoconhecimento Aprofundar a minha espiritualidade Me conhecer Conhecer mais a mim mesma Hoje em dia o yoga está presente na minha vida Todos os momentos do dia Porque eu procuro me concentrar mais Ver a realidade do dia a dia Os acontecimentos da minha vida Tudo por outro ângulo Existe o emocional Que pode me afetar em determinadas situações Então eu já me torno observadora de mim mesma Você está fazendo aqueles exercícios As suas práticas Mas você está procurando estar consciente Naquele momento presente Que é uma das dificuldades Há seis anos de prática Não foi no começo que eu comecei a ter concentração Eu demorei um tempo Um tempo até eu chegar a esse nível De concentração De perfeição Não perfeição Mas uma boa prática Durante os exercícios O yoga me trouxe mais tranquilidade Mais calma Serenidade Diante dos obstáculos que vêm Dos conflitos que são trazidos Dá para a vida Para mim O problema tem um lado negativo Mas ele também tem um lado positivo Então a gente tem que saber Olhar sempre o lado positivo E aprender com aquilo Com aquilo que você está vivendo Não importa se é bom Um acontecimento bom Ou se é um acontecimento ruim Na sua vida Hoje eu estou gestante Então me ajuda muito Na parte respiratória É um exercício respiratório também O yoga Eu faço minha prática de manhã Às sete horas da manhã E que isso perdure durante todo o dia Essa tranquilidade Essa serenidade de olhar De sair da prática Com aquela serenidade que eu fiz E que eu estou na prática Eu passar o resto do dia E saber que Sabendo que tem os momentos ruins E os momentos bons Os momentos alegres E os momentos tristes Mas eu saber que eu posso ir Para um momento alegre Porque eu posso voltar Para um momento triste E saber que eu tenho um ponto Que é o ponto de equilíbrio Eu sou o Alessandro Coelho Sou professor de yoga Sou professor de yoga já há 13 anos E desenvolvo ao longo desse tempo Um trabalho com yoga Com a filosofia Com o estudo dessa disciplina Atualmente eu tenho um estúdio de yoga E a gente desenvolve esse trabalho No estúdio através de ciclos de estudos Práticas de meditação Muita gente considera a meditação Como uma ferramenta muito útil Como um recurso Para a melhoria da qualidade de vida Para a solução de alguns problemas emocionais E a meditação Ela atende De certa forma Esse anseio Mas a meditação Ela é muito mais do que isso A meditação Ela é uma disciplina Muito antiga É uma disciplina Que na verdade surgiu Com o yoga E a própria meditação É o próprio yoga Não se concebe Uma prática de yoga Dividida Separada Essa proposta do yoga É uma proposta universal Então muitas pessoas Se beneficiam dessa prática Muitos alunos Recorrem a essa disciplina Por questões Às vezes muito pessoais Questões de saúde emocional Saúde física E conseguem resultados Interessantíssimos com essa prática Ao longo desses anos A gente verificou Que esses alunos Eles trazem um feedback Muito positivo Para a gente Em relação aos efeitos Dessa prática Na sua vida No seu cotidiano É interessante a gente perceber Que a prática do yoga É uma prática de cotidiano também Não é algo que você pratica Apenas dentro de uma sala E que fica restrito a essa sala Você tem toda uma ferramenta Todo um ferramental Para trabalhar isso Dentro do seu cotidiano Para solução dos seus problemas No cotidiano Para melhoria da percepção Da própria vida De como você Por exemplo Pode olhar um problema Da sua vida Com olhares diferentes Com prismas diferentes Se você quiser saber um pouco mais Sobre os ciclos de estudo Esse trabalho com o yoga Que a gente desenvolve Você pode acessar o site AlessandroMcoelho.com.br E lá você vai conseguir Verificar todos os ciclos de estudo Que estão ativos Atualmente Que nós desenvolvemos Durante o ano Você também pode entrar em contato Com a gente Através do site E obter mais informações Nossa Eu senti paz Só assistindo essa matéria Que lugar bonito No pôr do sol Aí na lagoa No parque da cidadania E você viu aí as dicas Do professor Alessandro E também pode acessar O site dele Passou aí na matéria Eu vou acessar Terminando aqui o programa Vou correndo acessar Fiquei muito interessada Na yoga Na meditação É tão bom A gente reequilibra as energias Mas a gente vai dar agora Continuidade Ao sábado maior Já com o nosso convidado Aqui Boa tarde Frank Mar Boa tarde Pois é Olha gente Frank Mar Você já deve conhecer aí bem É um mega nutricionista esportivo Quase 10 anos de carreira Um dos primeiros a atuar Nesse ramo da nutrição Aqui no Piauí A gente viu aí Essa matéria Tão bacana Sobre as pessoas Querendo encontrar A si mesmas O reequilíbrio Sempre E um desses fatores importantes É cuidar da alimentação mesmo Sempre Tem que cuidar da alimentação E tem que fazer atividade física também Sempre os dois em conjunto Que o resultado com certeza são os melhores Me fala um pouquinho A pessoa que está em casa assistindo a gente agora Está sentindo um pouco infeliz Com a própria alimentação Às vezes está com energia baixa Porque se a gente não come bem Também não tem energia Para executar as tarefas diárias E pensa assim Quero mudar Hoje eu mudo Não adianta Jogar tudo que é biscoito fora de uma vez Fechar a boca Hoje eu não vou comer nada Não vou jantar Não adianta O que tem que fazer Quando você coloca na cabeça Chegou a minha hora Eu quero mudar Você tem que procurar um nutricionista E você primeiro tem que avaliar o cliente Para saber se o cliente está fazendo atividade física ou não Se está fazendo atividade física Qual Quantas atividades ele está fazendo por dia Qual o horário Duração Se ele faz algum uso de medicamento De uso crônico Se está fazendo alguma suplementação Em cima disso aí Que a gente vai montar um protocolo alimentar E suplementar A gente escuta muito falar Sobre um exame chamado de bioimpedância Conta para mim Que tipo de exame é esse? Hoje tem várias metodologias de avaliação corporal Que é a mais antiga Que são as dobras cutâneas E tem a bioimpedância Que hoje eu prefiro fazer Eu acho ela mais precisa Como é que funciona? Eu sei que tem uma balança A gente coloca as mãos em uma espécie de eletrodos O que eles fazem assim no nosso corpo? É como se ele passasse um scanner no seu corpo Ele vai te dar peso Massa magra Massa gorda Se você está com retenção de líquido ou não Como é que está a sua gordura na região abdominal Dá tudo isso segmentado Da tua cintura para cima Para baixo E cada lado do teu corpo Inclusive a gordura que está É visceral, né? Que está dentro do organismo Entre as vísceras, é isso? Na região Dessa região da cintura Que é mais perigosa Mais perigosa Agora me conta A partir desses dados Que o profissional tem em mãos Como é que é feito todo o protocolo? Como é que é o jeito certo De você conduzir a alimentação De uma pessoa que tinha uma rotina diferente E agora vai mudar? É aquilo que eu falei no início para você Tem que fazer aquela anamnese Você hoje tem várias metodologias de dietas As mais comuns hoje Nem comuns que eles chamam da moda É o jejum intermitente Justamente ia te perguntar sobre isso Está tão aí na moda Fala-se tanto sobre low carb Que são dietas de baixíssimo Níveis de carboidrato E também jejum intermitente Explica para mim o que é isso É bom? Todo mundo pode fazer? Posso começar a fazer agora? Como é que é? Vou tentar resumir O jejum intermitente Você faz de duas a três refeições por dia A última refeição é feita por volta das 18 horas Aí só você vai poder se alimentar só no outro dia Só que por volta entre 10 horas da manhã ou meio dia Nesse dia a pessoa não vai poder fazer atividade física Porque senão ela vai ter hipoglicemia durante a atividade física e pode desmaiar Porém, a pessoa que está fazendo está contente Porque o peso de balança está baixando de forma rápida em curto espaço de tempo Temos que avaliar esse peso Tipo, está se perdendo gordura? Está Está se perdendo massa muscular? Está Só que a proporção de perda de gordura é muito baixa A proporção de perda de massa muscular é muito alta Por isso que o peso de balança cai rápido É uma falsa perda de peso Onde se está indo mais músculo do que gordura Explica para quem está em casa Porque a pessoa pensa assim Eu estou passando aqui horas 12, 16, 18 horas sem comer Como é que eu não vou perder gordura? Vou perder músculo? Por quê? Qual é o mecanismo do organismo? Vamos lá A gente tem um hormônio chamado cortisol Hoje, esse hormônio é conhecido como hormônio 3 e do envelhecimento Quando você passa muitas horas sem comer Você aumenta essa secreção do cortisol Onde é que o pico plasmático dele é maior? De manhã cedo Última refeição, 18 horas De manhã cedo não se alimentou? Ele já está alto? Ele vai dobrar Só que o cortisol é um hormônio supressor antagonista da testosterona Testosterona baixo, libido baixo, acúmulo de gordura visceral Desregulação menstrual, tendência osteoforose Então tem que ter todos esses cuidados Cortisol elevado inibe a lipólise Que é a queima de gordura, aumenta a lipogênese, acúmulo de gordura visceral Óbvio gente, quem está falando é um cara que estuda, estuda muito Tem duas pós-graduações, mais de 30 cursos de extensão no assunto Agora, se jejum intermitente não é toda essa maravilha O low carb, você indica? Eu só vou terminar um pouco em relação ao jejum Existem profissionais que são a favor, existem os profissionais que são contra Eu sou daquela linha da pessoa se alimentar de 3 em 3 horas Porque se ele está com menos de 3 em 3 horas Aquilo foi calculado, direcionado para o que ele precisa Eu fazendo isso, eu consigo deixar ele saciado Ele não vai ter picos compulsivos de fome Ele vai manter o cortisol dele regulado E eu vou ter mais nutrientes biodisponíveis na corrente sanguínea Muito importante isso É interessante falar, né? Sempre aquele lanchinho no meio da tarde Parece que dá aquela energia extra Um lanchinho, não é o certo Pode ser o castanha, eu costumo comer castanha, tá certo? Na metade da tarde, por volta de umas 4, 4 e meia É o certo? Depende Tudo é calculado de pessoa por pessoa Metabolismo por metabolismo Parece que eu estou querendo fazer uma consulta aqui, gente É porque é irresistível Eu faço faculdade de nutrição Ainda estou no início, né? Estou caminhando ainda E a gente lá da faculdade costuma dizer que o Frank Ma é referência Referência para a gente Quando pensa assim, o cara da nutrição esportiva Está aqui, esse aqui é o cara que está conversando com a gente Hoje aqui no Sábado Maior Mas eu quero falar, vamos voltar então para falar sobre low carb? Pode ser? Pronto, low carb Hoje a gente se usa um protocolo de low carb de 0,5 1 grama, até 1,5 grama de carboidrato por quilograma de peso Mas pode ser usado até 2, 2,5 Para se chegar a 0,5 grama de carboidrato Eu sempre brinco que o cliente tem que fazer por merecer para chegar lá Eu não posso pegar ele já de início botar 1 grama Porque ele não vai aguentar Tem que se ir ao pouco Mas já é uma estratégia nutricional excelente Para se perder gordura E manutenção e ganho de massa muscular Aquilo que eu falei no início Peso Tem que se desvincular de peso de balança Eu vou citar um exemplo para vocês Posso citar até o próprio meu exemplo O percentual de gordura de homem é entre 10 e 20% Eu tenho 1,70m Eu peso 85kg Eu estou 15kg acima da minha altura Só que eu só tenho 10 ou 9% de gordura no corpo Eu sou obeso? Não Outro exemplo Mulher tem que ficar entre 18 e 28% de gordura Minha esposa tem 1,60m de altura E chega a pesar 70, 73kg O percentual de gordura mínimo é de 18 de mulher Ela tem 15, 14 É um sonho isso, né? É difícil conseguir? Disciplina Disciplina Então, voltando mais uma vez A questão de peso Perder peso de balança é fácil? É muito fácil Mas não é o correto Então, principalmente mulher é difícil Isso para entender Chega no consultório porque quer perder peso Eu brinco com elas Vocês querem se olhar no espelho e estar tudo durinho Tudo em um lugar Ou querem estar toda mole e flácida? Ah, quero estar durinho Então, densidade de músculo Pesa mais do que gordura Então, se você tem um bom ganho de massa muscular Pode impactar no aumento de peso Pois é, você que está assistindo a gente em casa Deve estar vendo aí É mesmo uma ciência Ele falou aí sobre gramas de carboidrato A gente, o leigo, não sabe calcular isso Por isso, existem profissionais Nutricionistas Que são os únicos, viu gente? Os únicos que podem prescrever dieta Assim como nutrólogos, né? Que são os médicos Nutrólogo não pode Não pode? Pois eu estou aprendendo errado Dá aula aí para mim Só nutricionista pode prescrever Só nutricionista O nutrólogo, ele pode te dar um norteamento Que é saudável e o que não é Mas prescrever dieta, jamais Pois é, né? Então tem muita gente, a gente vê aí Blogueiros, inclusive, prescrevendo dieta Pode dar umas diquinhas assim Mas assim, o ideal é que você vá mesmo ao nutricionista Procure nutricionistas aí especializados Se teu foco é a nutrição esportiva Tá aqui um grande profissional E também tem outras áreas, né? Se a pessoa tem diabetes Tem nutricionistas especializados em diabetes Eu sempre digo que a nutrição é uma só Seja esportivo, seja funcional Lá no consultório eu tenho pacientes idosos Tem um paciente que não faz atividade física Posso fazer o uso de suplementos com esses pacientes? Posso O paciente idoso tende a ter osteoporose A whey é excelente para osteoporose O BCAA é excelente para ganho de massa muscular E manutenção de massa muscular Então não tem uma nutrição específica para aquilo Isso na minha opinião Nutrição é uma só Então muito bem Olha, estou adorando esse bate-papo Posso tirar uma dúvida com você? Se eu souber Estava em dúvida Comprei um multivitamínico Qual o horário melhor de tomar, hein? Sempre combinado com a refeição A absorção é melhor? É melhor Sempre com alimento E outra coisa que eu sempre falo Eu acho que toda mulher tem É balança de se pesar em casa Encosta a balança E compra uma balança de pesar alimento Que é mais importante É cara essa daí? É não, baratinho Você vai pesar seus alimentos Por quê? Nós nutricionistas entregamos tudo já Para o cliente O que é que ele tem que fazer durante o dia Ele só vai ter o trabalho de pesar E como é que a gente calcula essa ingestão? Aquilo que eu falei no início Atividade física O que se tem de massa magra O que se tem de massa gorda Então às vezes Quando eu falo o que eu como As pessoas se espantam Mas é De acordo com minhas necessidades Proteínas boas Peixe Ovo Frango Ah, você come muitos ovos por dia Eu devo comer 20 ou mais de uma cartela por dia Mais As claras Mas é tudo Calculado de acordo com a minha taxa metabólica energética Pois é Eu estava pensando sobre isso Você falou aí Vai tudo prescrito Tudo direitinho A quantidade de gramas É muito difícil a pessoa se adaptar Além de ter o foco e a persistência Com o tempo ela consegue mesmo se adaptar A ficar de olho A já calcular de cabeça Quantos gramas de carboidrato, por exemplo Tem uma comida Consegue Por isso que eu peço que tenha uma balança Porque você vai se condicionando A estar pesando E você com o tempo não vai precisar mais pesar Porque só no olhômetro você vai Saber aquela quantidade certinha que tem Volto a tornar a dizer Eu sou da linha Que tem que comer em 3 em 3 horas É isso Então aí ficam as dicas Para você que está pensando já naquele biquininho No mês de julho De ir para a praia Chegou o momento É a hora A gente tem aí Faltam uns 4 meses Para julho Então pode procurar um nutricionista Dá para perder uma quantidade de gordura boa até lá Aliando aí a atividade física Você sempre fala sobre isso Tem que ter uma atividade física Se a pessoa não tiver nenhum problema de saúde Sempre tem que ter E eu sou suspeito em relação a falar de atividade física Para mim é mais completa e mais perfeita Musculação Eu gosto muito de musculação também Muito É bom para mulher? É bom para qualquer idade? Musculação Ela te aumenta Secreção hormonal De dois hormônios fabulosos Testosterona E GH Hormônio da vitalidade Da queima de gordura Então Se tua Musculação está em dia Se tua massa muscular está boa Com certeza Acho que teu nível hormonal vai estar muito bom E rejuvenesce Sabe quem está prestando atenção na gente? A querida Moema Ela é cantora Apresentadora de TV Malha também Cuida da alimentação Eu gosto de correr Minha alimentação é mais ou menos Eu gosto de correr Tem alguma dúvida aqui Para tirar com o nosso grande nutricionista? Você falou das vitaminas Eu adoro tomar vitamina Minha mãe fala Meu Deus meninas Está errada Mas vitamina pode então Lá no consultório Chega gente com sacola cheia de suplemento Eu gosto Eu tomo Mas se a alimentação não estiver correta Você pode tomar o que for Não Porque a primeira alimentação O próprio nome diz Suplemento aliado à alimentação E também o corpo Eu vou dar aqui um pouquinho do que eu leio O corpo precisa de pouca quantidade de vitamina Absorve muito pouco Se você toma além do que isso É excretado, não é? Pelo organismo Na urina, por exemplo É, mas isso também depende Do nível de atividade física da pessoa Do tamanho da massa muscular da pessoa Isso tudo é muito pessoal Meu Deus Eu vou parar de falar Que eu acho que eu estou falando besteira, Frank Mar É bom mesmo estudar Que nem o Frank Mar faz E está aqui dividindo esse conhecimento todo dele com a gente Gostou aí da resposta? Adorei Agora, Sayuri estava falando sobre exercício Eu ouvi que de manhã Se você faz exercício de manhã É melhor para emagrecer? De tarde para fortalecer? Tem isso ou não? De manhã cedo é aquilo que eu falei em relação ao cortisol Ele está muito alto Então a gente usa alguns suplementos Alguns aminoácidos que a gente chama de aminoácidos tamponantes Para dar uma baixada no nível de cortisol Hoje tem já estudos que pela manhã É melhor fazer exercício para perda de gordura Tipo exercício aeróbico Para ganho de massa muscular De manhã já não é tão apropriado Porque você precisa de pelo menos duas refeições sólidas Para ter um processo hipertrófico Antes da atividade física No meu caso Um horário que eu tenho para fazer atividade física É meio dia Mas nesses dois horários Eu consigo encaixar um café da manhã E um lanche intermediário Falando em jejum intermitente Se eu fizer Eu não consigo nem me levantar Então eu quero agradecer aqui ao Frank Mar Obrigada por tirar nossas dúvidas Nossas dúvidas E as dúvidas de você que está em casa também Assistindo ao Sábado Maior É tanta coisa para falar Que esse tempo que a gente teve aqui foi pouco Vamos nos encontrar em outras oportunidades Aqui no Sábado Maior Ou nos outros programas da TV Antena 10 Obrigada Frank Mar E eu é que agradeço o convite E sempre que precisar eu volto Tá certo O convite já está feito Você viu aí o Instagram do Frank Mar Nutricionista Eu sigo Siga você também E agora eu quero dar um recadinho Para você Que está assistindo o Sábado Maior Que é sobre a Uninova FAP Uma grande parceira Aqui do Sábado Maior Sempre está aqui com o Mariano Mariano adora ir lá fazer matérias E agora a gente traz esse recadinho Uninova FAP Sua carreira no centro de tudo Pós-graduação Uninova FAP O seu centro universitário Vários cursos em diversas áreas De conhecimento Saúde Gestão Meio ambiente Alimentação Educação Direito Engenharia E marketing Especializações voltadas Para um mercado cada vez mais exigente Para você evoluir na carreira profissional Pós-graduação Uninova FAP Inscreva-se agora mesmo Uninova FAP O seu centro universitário Recadinho Uninova FAP Eu já estou aqui conversando com a nossa querida Moema Bartira Eu gosto de correr Eu também gosto de correr Eu gosto Corre quantos quilômetros? Diz aí Vamos aqui tricotar Eita Eu corro 8 a 10 quilômetros Ai meu Deus Eu já corri Tudo isso Mas hoje em dia Eu sinto falta Quando eu fico sem correr Principalmente no palco Parece até brincadeira Mas eu fico assim Um mês Duas semanas Não precisa nem tanto Duas semanas sem fazer Quando eu vou para o palco Eu já sinto Um cansaço diferente E outra coisa que eu reparei Eu invoquei Que eu quero fazer natação Eu não consegui nadar 10 metros A diferença de exercício Eu corro bem Mas na hora de nadar O tipo de exercício Como muda o tipo de É a exigência para o nosso corpo Você corre? Eu corri bastante Gosto muito de correr Gosto de participar dessas corridas Que tem pela cidade Mentira Eu quero muito fazer isso Só que eu acabei Dia a dia A gente acaba deixando de lá as coisas que a gente gosta Mas eu malho todo dia de manhã cedo 5 e meia estou na academia Eu estou lá também No lençol 5 e meia da manhã? 5 e meia 8 horas eu tenho que estar aqui na TV Trabalhando todo dia À tarde estuda À noite tem que cuidar da vida E por aí vai Mas me fala de você Não quero falar de mim não Quero falar da Moema Bartira Essa menina que veio da Bahia Está conquistando o Piauí Já esteve com a gente no Abre Alas Está aqui com essa banda maravilhosa Me fala um pouquinho dos teus projetos Tem show hoje, né? Tem show Daqui a pouco lá no Malte Por sinal Felipe, um beijo E corre lá para ver a gente, viu? Eu estou feliz demais de estar aqui Eu estou sendo muito bem recebida E é ótimo, né? Você fazer uma coisa que você gosta Eu me sinto realizada Em levar a minha música Levar a alegria Que é o que eu pretendo Para as pessoas que estão ao meu redor Isso é muito mágico Quando a gente tem esse negocinho aqui, né? Que a gente chama de microfone É uma responsabilidade muito grande Imagine quantas pessoas que a gente não alcança Então é uma realização para mim Eu estou feliz demais de estar sendo recebida como eu estou Os meninos também são excelentes Eu só tenho que agradecer E que venham mais shows, né, minha gente? Pois é, olha A Moema está aqui, fala muito bem A gente já falou aqui sobre exercício físico, alimentação Mas eu quero ver você cantando Que cantando é que você arrasa ainda mais Você vai ficar comigo? Vou ficar bem pertinho Eu vou até mudar o repertório Ai, meu Deus Vamos fazer sabe qual? Pois é, enquanto ela combina aqui Qual é a música Eu quero chamar você Convidar você para ficar com a gente aqui Com a Moema Bartira Mas a gente vai para um rapidinho Intervalo comercial depois da música dela E a gente volta com muito Sábado Maior Daqui a pouquinho aqui na tela da TV Antena 10 Mas antes tem música Ah, e tem dança Ui! Quero ver Vem, vem Olha o swing dela, minha gente A Santinha perdeu o juiz Tomou uma enxaca louca Quando bebe ela é um perigo Sabejando de boca em boca A Santinha perdeu o juiz Tomou uma enxaca louca Quando bebe ela é um perigo Sabejando de boca em boca Com a garrafa de uísque é Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Acabou a bebida Santinha Com a garrafa de uísque é Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Acabou a bebida E abastece o combo que ela desce Um beijo, um beijo, uma rara Visual lindo, obrigada A Santinha perdeu o juiz Tomou uma enxaca louca Quando bebe ela é um perigo Sabejando de boca em boca A Santinha perdeu o juiz Tomou uma enxaca louca Quando bebe ela arrasa Pra isso Com a garrafa de uísque é Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Acabou a bebida O quê? Com a garrafa de uísque é Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Acabou a bebida E abastece o combo que ela desce Desce, 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 desce Beijo, Léo Santana, música do carnaval Uou! Eu sou Moima Bartira Oba! E abastece o combo que ela desce Desce, 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 desce Au! Uuu! Menina, cê joga duro, hein? A pá! E aí E aí E aí E aí